Mano, o pior que o feeling que eu tô sobre esse patch é que os AD carries e os suportes realmente foram nerfados, viu? É mesmo? É, eu senti uma... Uma brusca, um nerf assim, bem brusco, velho. Não, então tá errado, tá errado, tá errado. A botchilene tá mais forte, pô. Juro. Até mesmo o item de suporte, por exemplo, eu fiz uns dois itens de suporte e eu achei eles bem fracos, velho. Não, eles tão baratos e mais fracos, mas eles tão mais baratos, né? O mid-game da botchilene tá muito forte, pô. O Khaleesi pros maguinhos agora, tipo, o Sono, a Soraka tá muito forte, mano. É. Muito forte. Eu fiz Khaleesi. Fazem... Vou falar, vou falar. A AD carries o Hit, tipo, Khaleesi tá... Não tanto Khaleesi, mas na verdade. Kog, Kaisa, vários que fazem guinho super cheat, então eu acho que eles tão bem mais fortes, mano. Os AD carries que tavam fortes antes, que tem mais scaling, que é de... A Jinx, a Félios, não tanto a Zery, mas acho que mais esses dois. A Zaya também, eles tão bem paia agora. Mas a Jinx tá forte, pô. Não, a Jinx tá forte, a Jinx tá forte. A Jinx de Canivete tá roubadíssimo, tá ligado? Coezinha, o que você acha de Static? Eu não aceito que não. Acho que a Static é podre. Acho que a Canivete é roubada e a Static é... É, eu achei Canivete muito roubada. A Canivete é muito roubada, Canivete é muito roubada. E esse novo Mata Crack eu achei bacana também. Tipo assim, todos os... O que mudou, Minervinha? O terceiro dano agora acho que é um dano físico e mágico, não é? Eu não tenho certeza. Ao invés de dano verdadeiro, ele dá... Dano físico ou mágico. Olha a Zery, olha a Zery, olha a Zery. Olha aí. Ao vivo, Aizinha. E aí, Aizinha? E aí? Tu tem essa Zery? Vamos ver quem vai ganhar? Vamos ver quem vai ganhar? Meteu essa. Ele é fraude. É muito fácil ficar falando, ah, mas isso aqui apareceu. E aí? A winrate, a winrate. Tá ligado? A winrate não mente. Statisticamente, pô. Mano, eu acho que o Minerva tá com essa impressão porque os itens que mudou mais foi do bot. A galera tá testando coisa virada no caralho, tá ligado? Por exemplo, a build que eu testei ontem, coezinha de Ash, foi uma coisinha imoral. Eu tava tipo, sei lá, seis barradões no game e o Eza mandou eu fazer uma build carnicenta que eu não dava dano nenhum. Porque a gente tava testando. Tu foi o trouxa que tava testando, porque agora eu vou jogar solo que eu vou ganhar todas. Pois é, eu fiz static e canhão. Como é que era essa aquela build lá? Static e canivete e canhão. Static e canivete e canhão. Não dava nada de dano, mano. Eu tava cheio do gold e não dava dano nenhum. cobaiano. Ontem eu fui cobaiano, ontem eu fui cobaiano. Cobaiano. Nossa, o build tava ruim demais, né? Zero dano, apenas o attack speed. Parece eu jogando no... Então, eu acho que aí tem essa impressão do Minerva porque a galera tá testando as builds, tá ligado? No bot. Não, mas aí, tipo assim, muita gente do chat tá falando de mim. Ah, só faz itens do attack speed e tal, não sei o quê. Mas o canhão tá dando AD, a static dá AD, e a Guinsoo dá AD. Então, tipo, os três itens que o Baiano fez, dava AD, tá ligado? Não era só attack speed. Você jogou de Kog já, Ezinha? Não, não. Tem que jogar de Kog. Tem que jogar de Kog. A Guinsoo tá dando muito a pena, não, guys? Pra Ash fazer, não tá esquisito? Ó, eu vou falar. Posso falar os dois bonecos mais fortes desse patch? Tão preparados? Kog mal e Kork. Kog mal e Kork. Qual que é a build do Kork? Qual que é a build do Kork? Ah, eu não sei. Eu vi ontem o Beraldo em cima, fazendo a solo com o B9. É Kaysa, é Kaysa. A Kaysa tá muito forte. Muito, muito, muito forte. Kaysa e Varus estão muito fortes de volta. Muito fortes mesmo. A Kaysa tá muito forte. É Beraldo em cima. Ah, e Kaysa também tá. Mas eu acho que Kog ainda tá mais que Kaysa. É, eu acho que Varus é o mais gostosinho aí, como a Jimmy falou, velho. Eu gosto bastante de Varus. O Varus é forte com eles, né? Eu sou do Neves, né? Exato. Nossa, velho. E ele é muito forte, né? Porque, tipo assim, você pegou o Varus. Você não tem como pegar nenhum o Adekir diz que ele encontra o Varus. Imagina Varus com o Milho e o Ezinha. Nossa Senhora! Dando o range pra ele, ataque speed. Toma, toma, toma na cara. Nossa. E agora imagina o Varus com o Leona, Bahia. Ah, não. Aí! Eu gosto de Kog com o Milho, mano. Eu acho muito roubado. É muito bruto, é muito bruto. Liga o W, o Milho dá o W também. Acabou, velho. Mano, a Bilibili, a Bilibili, esse draft aí dele está um pouco diferente, hein, do que a gente tá vendo, tá ligado? Eles voltaram pro meta deles, a Bilibili, ó. Que doideira, hein, mano? Olha esse metinha aí, velho. Será que dá? Zere, Thalia, tá bom isso? Não dá, né? Não achei muito bom, não, hein, velho? Não gostei também, não. Não achei muito bom, não, esse draft, não. Aqui a gente é de 1x0 já, tá? Mid-Gap. Eu não sei se o Tiovi vai conseguir fazer isso tudo de Lissandra, será que dá? Ah, match-up é ok, na real. O foda que eu não sei quem é pior, se é o Elk ou o Delight, mano. Quem é pior, o Elk ou o Delight? Pera, acho que o Delight se pá, hein? Eu tenho medo do Delight, mano. O cara dá uma astrolada absurda. O Delight é esquisito, a gameplay dele. Eu acho que ele ainda é bem melhor que a botlane da Bilibili, essa botlane da Genji, mas comparado às outras botlane de SKT e JDG, é um gap sinistro. É muito grande. Vocês não curtiram a composição da Bilibili? Ah, sim, não é assim. Saiu diferente, né? Não tá rolando muito isso aí, não. Mano, eu tô com muito frio daí. Deixa eu pegar o meu casaco. Não importa, eu estarei lá. Tava escrito no cartaz ali do BIM. Então, F5zinho de Cria. Mano, eu gostei da composição da Bilibili, tá ligado? É claro que a Zery foge um pouquinho ali, né? Dos AD carries atuais, que tá sendo só Jinx e Afelius, Jinx e Afelius. Mas contra a composição inimiga, é ok, né? Porque caso você pense, por exemplo, eles não tem dano pra matar essa Zery aí de late game. A parada é eles chegarem até lá. E Thalia, eu achei muito roubado aqui, velho. Thalia contra Rakan, Vai e Gragas. Early game é muito forte, Skirmish com ela, dentro desses três picks aí, né? O Akron também, Minervinho. Acho que é um pouco difícil da Zery jogar nesse jogo aqui. Zery contra Vai e Lissandra, Zery contra Rakan, ela não tem uma fight muito constante. É bem difícil, bem difícil ela jogar, vamos ver. Acho que o Skirmish no early game, eles vão ser bem mais fáceis pra ela, mas no 5v5 assim é mais chatinho. A Zery tá de abatedora, um desrespecto total. A abatedora contra a Zery contra a Zery contra o Akron. Acho que ela já vai arrumar pra cabeça dela aí, na lane phase mesmo. Vamos ver. Será que os caras tão de W? Azar e Rakan? Ai! Ah, não tá, tá de queijo. A match up aí é jogada, né? Os dois lados tão de boa. Mas o Elk tá de abatedora, ele pode tomar o in-level 3. Vai também foi um pique muito bacana nesse jogo, viu? Contra a Thalia, contra a Zery e contra a Lulu. Tipo assim, a Thalia também é boa contra a Vai, mas se a Vai só aperta R nela, destrói ela, tá ligado? Uhum. A Vai cai no ult no CC, mas não muda muito, né? Porque ela faz o papel dela. Quer levantar a Thalia. E vai, há muito tempo atrás, era picada contra a Zery, quando Zery era extremamente roubada. Ah, mas é que eu acho que a conquista de Endi tá melhor, viu, Omino? Bem melhor, velho. ...esses primeiros objetivos nas grandes lutas e o Doran... Calma, calma, vamos ver. O foda é que tipo Lulu e a Zery de Clince, tá ligado? Realmente, se for pro late game, sei lá, mano. É difícil pra caramba ter essa Zery. Cara, é engraçado como as coisas mudam dentro do campeonato, né? Os caras simplesmente começaram a fazer Mal-Kai de primeiro ataque e abraço demoníaco de primeiro item. Sim, isso foi nessa fase agora, no play, não tava assim, não. É. Foi na outra fase. No começo era Mal-Kai full tankzão lá, buildando Virtude Radiante de primeiro. Aí agora, tá Mac Melt aí, esse Mal-Kai AP com primeiro ataque, abraço demoníaco. Ó! Não toma, não toma. Tá aí, passou na sentinela, o próprio Doran tinha dado aquela avançadinha. Pô, mas esse farm no top tá certo? Não. Acho que o Doran tá jogando errado, viu? Algo errado não está certo aqui. Miley fala que essa matchup é mó bom pro Gragas. E é mesmo. Eita mesmo, eita. O Mal-Kai largou o aronguejo pro Dyke. Ai, o Doran gastou TP. Nossa, o Delight errou. O Delight errou o W. O Delight errou o W. O Delight estrolou. Meu Deus, o flash do Elk. Ah, tá, matou. Mano, o Delight errou o W no cara parado. Mas isso foi muito feio. Como que eles mataram a Zaya? É impossível eles conseguirem matar a Zaya num 3v2 embaixo da torre. É impossível, porque não foi 3v2, foi 3v1, né? O Delight errou, mano. O cara parado, velho. Foi tão bom assim, não. Quase deu errado. F5, já é F5, família. Mano, se o Delight tivesse acertado o W, a Zaya tinha pegado duas kills, mano. Que isso, cara. Sério, se o Delight acerta o W, olha isso daí, olha isso daí. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. Como é o RSW, velho? Olha aí, no meio dos dois. Que isso, mano. Ah, meu Deus. É, mano, em tudo que a Zery quer no início do jogo é uma vantagemzinha. Pior que eu acho que... Ela vai ficar muito suave. Mano, existe um mundo que a Bilibili ganha esse jogo desse jeito aqui. O cara começou de abatedor e pegou Fush Blood, mano, num dive que nem era pra existir. Que isso, cara. Ô, e esse Delight aí é esquisito, hein, mano? Sério mesmo, velho. Qual é a maior fraude aí dos dois times? O Delight tá me parecendo ser pior que o Elves. Menos Delight, mais Crestiel. Eu trocaria, eu trocaria, eu trocaria. Crestiel de Crest, ele dá um caldo, tá? Você viu ele falando que foi tudo um plano ele jogar a Supi pra melhorar bonecos de utilidade no mid? Eu vi isso, eu vi isso. Ele meteu o Ezra. No meio tempo. Foi alinhado no time dele. Ô, vai ter luta aí, vai ter luta lá, mano. Mano, a Gindi vai perder o jogo. Tá esquisito, velho. A Gindi vai perder o game. O Malkai, ele não tem R. Nem ninguém tem, só os midlaners, né? Que tão se colidindo ali ainda, inclusive. Ô. Tá pra matar, hein? Malkai é muito duro. Matou, 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 matou. Ah, matou, matou. Até que o Delight jogou bem aqui, tipo, dando chase de alto ataque, tá ligado? Lissandra é muito ignorante, velho. Muito ignorante. Muito CC. Baiano, compra o microfone pro Bruce? Por quê? Ô, Bruce, qual microfone que você usa aí? Ué. Tá ruim, meu Mike? Tem alguma coisa estranha acontecendo ali, ó. Meu Mike? Michael? Viu o Gringo? É o Gringo. E Michael? Tá ruim, meu? Jackson? É o Iagão, amigo. É pra mim. Tá normal, Bruce. Rapaziada, duas clubes é o que vai ganhar o jogo. É que os caras tão achando que não sou eu que tô aqui não, Baiano. É porque, olha o meu cabelo, tá diferente. Tá mesmo. Entendeu? Os caras no começo da live perguntam se a gente tinha fechado algum patrocínio de miújo, Bruce. pra tu ter feito isso aí no teu cabelo. Eu tô vendo os comentários dos caras que tá imoral mesmo. O dragão é da Gendi, viu, possivelmente, porque a Bilibili precisa de base, resetar. A Vai voltou já. Olha lá, começou. Mano, fazer dragão de terra é muito rajada, tá ligado? É o dragão mais... É gostosinho, não é? Mas olha a Alessandra aí, olha a Alessandra aí no cover. É, não. Ela dando cover, beleza. É o que menos bate isso aí, não é, Miri? O de montanha? Ah, parece que não dá dano. Eu acho que talvez o que menos bata seja o de Kintec, mas o de montanha ele deve ser um dos que menos batem, minimamente. Ele só é muito tanque, tá ligado? Hum, passou na Pink. Oi, eu já tava... Ai, flechei! Eu já tô até vendo, Bairro, o que os caras vão pedir pra eu fazer pra Laude ir bem no Mundial, velho? Laude? Ih, vazou? Ih, Bruce, é comprado. Tá bom, tá bom. Faz o Hélio, Bruce. O que a Payne vai fazer? O que a Payne vai fazer? Ih, comprado de novo. Ih, comprado de novo. E a Liberty joga vôlei, meu filho? É, e a NTZ. E a Kabum, o Crachiel? É. Todo mundo tenta. Que isso? Nossa, olha que coisa feia! Ai! Meu Deus, o flash... Ah, mano, que isso, cara. Rapaziada, alguém vai tomar café da manhã agora. Alguém aceita uma tapioquinha com manteiga. Hum, de que? Tapioca? De tapioca. Só de manteiga? É. Eu? Que delícia. Eu? Olha aí, Gordinho. Fala em comida, Baiano. Olha lá quem aparece. Eu? Eu? Bom. E vazou. Aparecer na rota, na rota do meio. Então, ele apareceu na visão, então, provavelmente a Bili Bili pensou. Pô, mano, mas eu nunca vi isso, tá? Tapioca de manteiga, apenas de manteiga, recheio, manteiga? É. É gostoso. Fui demais. Também nunca vi. Acabou que teve um pouco de mindgame e conseguindo encaixar um abate. E acho que é bom pra você poder... Ô, Jimmy. Próxima vez que o Ezinho aí tenta pedir bênção pra ele, porque é um pouco de falta de respeito no pedir, entendeu? Beleza, professor, beleza. Pede bênção pro seu pai aí depois. Aham. Aham, beleza. Pedir. Ô, Jimmy, tu não avisou pra coach de vocês que não dá pra blindar a Hakan contra mim, não? Eu fiquei, mano, fiquei triste, velho. Não, não. Fiquei triste. Essas coisas se... Mano, Morgana, não existe, velho. Não existe. Existe. Só contra você. Né, o Absolute também achava que não existia. É, ele tava sobrando. Não, nesse campeonato pode ter Morgana, tá, no Menospreza, não. Nesse campeonato aqui qual, o MSI? Não, na Ignis. Pode ter de tudo, gente. Tem uns dois anos que eu não escrevo contra a Morgana, velho. É do nada. Lá o Morgana na cabeça. É, e a segunda melhor Morgana do mundo, né? Que a primeira é a minha. Capa. Capa do Capa. O Absolute também falava. Quando a galera perguntava, o Absolute, tu vai banir Millie e Morgana, ele... Não, vou banir só Millie. O Morgana nem é um campeão. Aí tu tomou logo na cabeça, amassado, aí baniu nos outros jogos. Tô falando, ela é um campeão. E é roubada. É verdade, quando ela era meta-jungle, velho. Minha Morgana era boa, viu, pai? Não, meta nunca foi, né? Eu tô fazendo. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Mas aí, depois, eles começaram a buffar o dano do W dela em Monstros. Ela fazia os dois campos juntos, tá ligado? Aí terminava o clear em três minutos. Era absurdo. O Gold já tá voltando a encostar aqui, viu, guys? Tá deendido. Então, mas eu acho que o late game da Bilibili é melhor, mano. Não é não? Ah, é jogado, hein? Na real, não, vai. É que é deendido, mano. É deendido. Gente, game de Natalia, Jax, Zery com Lulu, o Maokai pra tancar. Não, é bem melhor, mano. Ele faz uma entrada, mas é isso aí que tem pra ele. Mais barricada pro Elf. É, uma coisa que eu queria destacar é que eu acho que o primeiro swap eu achei de boa. E achei tranquilo também quando o Jax foi pra rota inferior. Mas eu acho que você ficar invertendo, desinvertendo, invertendo, desinvertendo. Tem algum objetivo muito claro no mapa, talvez não possa conceder tantas coisas. Eu não tô entendendo muito bem qual é o propósito, mas talvez eles não querem... Olha lá, Zé Rakan foi do bote pro top, foi do top pro midi agora. Olha, que é isso, mano? É pega-pega? Nós temos essa inversão, Baiano. Nós temos esse tático. Temos, temos, temos. Não, se precisar nós temos, mas pra quê, tá ligado? Vamos ver o que eles vão fazer. Pra confundir o oponente. Ele solta pro bote agora, será? Acho que tá midi, né? A Alessandra tá top com o TP, mas o Jack tá deixando andando, não me dá nada. Aí! Aí! Gui vão o Drake! E aí? E aí não! Gui vão mesmo? Gui vão mesmo? Não, acho que eles não gui vão, não. Não, não, não. Não, não. Ai, mas não pode dar. Só na torre. Nossa, tá muito longe. Beleza, beleza. Ele vai chegar. Uma hora ele chega. Beleza. Nossa, o penalty. O penalty foi entrar na frente e não adiantou nada. Beleza, beleza. Nossa, o daylight, louco! O Elk tá muito longe, mano. O Elk, ele foi pego por aí frente e não adiantou. Não, tá muito ruim, tá muito ruim. Tá muito ruim, tá muito ruim. Deu bilibili, deu bilibili, GG. Que isso? Que? Que fight em feia, mano. Que isso? Bilibili 1 a 0. Mano. Acabou. Qual que foi o timer do TP da Lissandra, mano? Porque faltava pouquinho, né? Faltava 10 sec, 10 sec. Nossa, mano, que azar. Não! Azar não, né? Mano. É o azar do titanzar da XSQD, mano? É, exatamente, exatamente. Ah! Talvez, o Du, ele conseguisse. Talvez, não. Com certeza, ele teria conseguido. GG não é, tá ligado, pra bilibili. Mas deu uma vantagemzinha. É, mano. Eu tô falando, essa Zeren não vai morrer. Mas sabe o que eu acho? Que foi muito demérito da Gendi essa fight, velho. Não foi nem tanto mérito, assim, da bilibili. Porque olha que fight esquisita, tá ligado? O Lissandra até pôr longe, não chegou. Aí o Pinnati entrou na Zeri. Como eu disse. Sozinho, praticamente. Não teve follow-up. Foi tudo muito bizarro. É uma espiritada a fight, né? Eles não podem enfrentar uma espiritada, não. O Lissandra, a Rakan, o Zai. Vão fightar outra vez, ó. Vai, ela tem ult. A mesma coisa pra Lissandra. Rakan e Zai estão cooldown. Ultimate deles. A do Rakan eu não tenho certeza. Tá cooldown, né? Olha ali. Tá, 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 tá. Faltou um pouquinho. Eu acho que eles vão ter, eu acho que ele vai ter ult, a Zai. Eu acho que não tem não pra essa fight de agora. Meu Deus, eles vão lutar, mano. Você não tem ult! Bom drago eu não tenho Prima decoin. É isso aí, meu Deus. Nossa, na suaaka que tiver tiedetino! different。」 Bom, sim. �� aqui acabou choves on the flanks choves on the flanks não tem dano e morreu a gente tá perdidinha não puxou triple kill do Haka ele vai dar W na Lulu W? não tem nooo mano, é porque tipo o nível dessas duas equipes tá bem baixo comparado o SKT oi? a ontem né? a ontem? é ontem, o SKT versus o JDG ah sim 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 ooo, falando nisso o mini desculpa tá se o português não é meu forte é deixa eu te perguntar o que que você achou da Kindred? muito podre né muito podre isso aí não fez a SKT perder a série velho na moral? fez essa Kindred fedorenta? fez a Kindred foi podre e custou a série e de Milau, você sabe quem é a Kindred? mano, eu não tenho certeza mas eu acho que ela é a morte do League of Legends linda opa, mais um hit, solou solou solou, solou, solou ele solava ele quis dar predict ele quis dar predict mano, fez demais fez demais meu deus pô, eu digo mais, viu não é a Kindred é as Kindreds porque a Kindred está no plural, tá? as Kindreds não é meme, isso é truta não, desculpa se o português não é meu forte não sei se é as Kindreds ou se é os Kindreds, né? os Kindreds foi uma execução muito boa teve muita confiança nessa jogada mas faltou só o Carvalho é porque teoricamente o lobo ele é macho, né? e a ovelha é fêmea é menina e menina é, então é ex-Kindreds mano, eu acho que deve ser convidado a Genji só não tem mais como ganhar esse jogo, tá? calma tudo pode acontecer olha o Choke Chokezinho mano, isso aqui virou passeio tá escutado a Bilibili bate e a Genji apanha aquele dive que aconteceu no bot dando FB pra zero e acabou o jogo simplesmente não existe aquilo uma lane que era pra zero e o Lulu tomar pressão tiveram free skating encontrando boas entradas fazendo boas iniciações como é que é? foi boa, né? foi boa quem ganhar aqui joga contra quem? joga no sábado, né? eu escapei amanhã SKT eu achei que nem ia ter eu achei que nem ia ter foi boa, foi boa, foi boa foi boa, foi boa e quem perder está fora, né? uhum é a gente falou desde o draft o início de jogo tinha tudo pra ser melhor pra equipe da Gigi mano, independente da equipe que ganhar aqui eles não trocam contra SKT não impossível nenhum dos dois, né? nenhum dos dois times e JDG já já está na na finals, né? a vantagem da JDG é só o side no primeiro game e por estar na winner ou mudou? setados pra aproveitar desse Rakan pra aproveitar dessa Lissandra e agora já tem o Jack Swart já tem uma Zé não, é só isso muito por conta daquelas movimentações de lane que foram feitas a Keng Swap foram aumentando essa vantagem de ambos e agora já está numa situação que eu vejo que pro jogo vai pegar a Blue Sides no primeiro jogo é, na verdade o que, Mini? é, na verdade a Gigi ela foi campeã da LCK em cima da SKT 3x1 só que foi como o Eric Cat falou tipo todos os jogos a SKT saiu na frente e deu um jeito de entregar tá ligado? o único jogo que a SKT não saiu na frente eles ganharam o jogo caralho o Score que era Jungle há um tempão atrás há um tempão atrás não, né? acho que em 2019 ele era Jungle ainda é, em 2019 ele era Jungle ainda é o atual coach da da Gigi não sabia disso, não eles têm dois coaches esse Score e o Mafa o Mafa eu não conheço acho que ele começou já como coach não player é não, começou como player tanto também ou, bizarra essa constância de farm do Chovi, né, velho? que isso esse cara aí moral, velho e o Doran que tá com zero participação no jogo carta 0-4-0 tá parecendo o Jace do Brucinho nossa Korean Jace aquele Korean Jace 0-5-0 Korean Jace pelo menos tem o farm na frente e nem o farm tinha, tá ligado na frente quem deu mais dano? o Eza bem, papai não sei imitar a Lezinha dragão em dois minutos viu seu point é pra Billy Billy, mano vai que a gente luta mano que esquisito não, o jogo acabou rapaz esse jogo acabou tipo tanto no draft aí ficou muito difícil a Zeri ficar forte não existe essa Zeri ter ficado forte aquele dive que aconteceu no bot é um dive que não existe é isso não tem mais como matar a Zeri é impossível matar a Zeri não tem como matar a Zeri mais com a mão do lado do lado ainda 3 itens, né opa, voltou tp flanco tp flanco tp flanco não caiu eiu tp flanco tá, um pra cada lado no outro tempo pô foi o orf isso, hein mas o shit down foi pra vai mano, que tristeza ah, mentira nem pra ir pra o tp esquisito ali né velho bem esquisito o Tio o Tio o Tio não pode pegar a Lissandra nessa série ele tem que pegar a Carrie a bot lane dele não vai conseguir fazer muita coisa não com esse Delight e esse pace o pace é bom hein é, mas o Sup dá uma empenada pra ele Baiano, uma dúvida Alec que me surgiu aqui agora fala Alec na final do MSI a nossa banda volta? volta, né volta, volta vai ter show de abertura show de abertura do MSI pô, tá de brincadeira ou abertura ou encerramento tem que ver como é que a banda como que a banda vai se sobressair, né eu acho que o show de encerramento é melhor tem mais pessoas no estádio é, exatamente show de encerramento é um bagulho next level tá ligado abrir qualquer um abre, pô agora encerrar passar a pá de cal no evento esse é pra poucos pra poucos eu vou treinar mais minhas dancinhas então vou lançar outras dancinhas vai ter a do a do Homer mas haverão outras também e eu na banda pô, mano o que que você toca pra nós, Jimmy? bato palma, véi só isso nem dançar não, vamos dançar Jimmy, vamos dançar vamos dançar eu te ensino alguns passinhos tá bom o passinho do Homer né o passinho do Homer como que o passinho do Homer dá pra dar uma palhinha? não, não, não faz isso aí faz isso aí é só em momentos propícios para isso, tá ligado é tipo Pokémon Shiny aparece só em determinados momentos é muito difícil mas, assim como nossa banda assim como nossa banda rara e cara olha o Barão começaram, hein doideiro isso aqui, tá? mano, é aqui que a Bili Bili perde nossa, olha o tempo do Doron tá mais graças mais graças dentro do Covil é o Teleport nossa, ele tomou dois na Cup, velho o único jeito da Bili Bili perder era trollar isso aí não tem outra forma gente, estamos continuando ainda o Barão, viu Peanut? ué, Peanut? Peanut, você é muito troll, viado o Chubby tava de Smash não tava? eu não percebi não dá, não dá não tá muito nossa que acabou, que acabou 3x0 Bili Bili? é, para o Brewster aí que tava dizendo que era 3x0 Gendi, ó eu não falei não 3x1 ainda tá de pé o 3x1 ainda tá de pé tu não bota essa pica em mim não essa pica aí é tua não, mas eu sei voltando o que o Miner falou no começo assim, o gap entre esses dois times e os dois da final é gigantesco 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 lembrando, né o 3x2 da Gendi com SKT é um troll foi um troll descomunal porque era para ter sido 3x0 estompe, né se os caras não vai daí vai na fonte e morre todo mundo e o Chubby compra um cronômetro a série tinha é, exatamente a série tinha acabado 3x0 estompe mas aí os caras foram brincar e não acabou o jogo parece que a Gendi tá muito vulnerável talvez tiltados velho porque tudo que os caras tentam fazer neles eles tomam bota fé ah, muito esquisito aquele dive bot não, aquele dive do bot não existe aquilo ali é um dive que no jogo provavelmente os caras os caras falaram mano, o Maokai tá bote aí os caras falaram não, mas não tem como ele divear provavelmente essa comunicação foi dita no jogo porque não tem como divear, mano mas o Lulu divear level 3 level 2 exatamente e a Zaya tava com o HP tá ligado só existe uma forma que é o Hakan não acertar nem um W nem um Q e nem dar shield na Zaya é a única forma de divear mano, olha esse coach o que aconteceu ele tá comendo o cu de todo mundo ali, o cara com 1,20m botou todo mundo quietinho futucando o cara você viu o coach pica ele é sabe como é isso aí Minervinha ele sabe que ele é baixinho então ele bota todo mundo pra sentar pra ele ficar no nível acima da galera pra ter moral é sério presente eu lembro dele aqui no Brasil como ele é baixinho ele fala mano, quando eu tiver falando todo mundo senta que eu tenho que ficar no nível acima de vocês ele mentir essa aqui também tá aí